Bem, vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura de 2 de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se o canal, para você não perder nada. A Imperatriz Cabeça, junto com a influência da lua em aquário, simboliza que pode ser um dia cheio de sentimentos contraditórios, mas que em cada passo que você der, você encontrará as palavras certas para desenvolvê-lo. Esteja cuidadosamente se promovendo como uma pessoa de grande capacidade física e mental que não se intimida com nada. Lembre-se a mula mais forte é a carga mais peso. Emocionalmente, você é mais sensível do que pensa e mostra aos outros. Seja honesto com seus sentimentos e não apenas com suas opiniões. Você terá que fazer esforços para permanecer aberto aos outros. Você foi avisado, relaxe. Você estará mais bem equipado para enfrentar os problemas que o atrasam, a forma moral está em boa forma. Se você se sentir sob ataque, não evide e descubra onde está o problema. As estrelas favorecem você. Isso não é motivo para fugir das questões fundamentais e refugiar-se em suas certezas. O céu coloca você de bom humor e você consegue se colocar habilmente no centro dos interesses de todos. Os raios da lua colocam sua vida emocional em destaque por alguns dias, promulgando suas duplas amigáveis e suas relações sociais. Você pode se sentir um pouco desequilibrado esta tarde, querido Ares, enquanto o Sol de Libra enfrenta o expansivo Júpiter, que atualmente está acampado em seu signo. Priorizar as necessidades dos outros pode parecer particularmente esmagador, especialmente se você não teve tempo suficiente para relaxar ou cuidar de si recentemente. Felizmente, você terá a oportunidade de desabafar no final da tarde, graças a uma ajuda do Sol de Leão. Trabalhar em uma saída criativa ou passar tempo com seus amigos de baixa manutenção será especialmente gratificante, desde que você esteja se divertindo no processo. Você está se sentindo criativo e esperançoso, querido Ares, e sentimentos ou ambições competitivas podem desafiá-lo a fazer mudanças e melhorias, principalmente em casa ou em questões financeiras. Insights incomuns e emocionantes podem ser obtidos hoje. Um esforço em grupo pode ser satisfatório e bem-sucedido, ou você pode resolver um problema relacionado à família ou ao lar ou se encontrar em uma excelente posição para adquirir algo cobiçado relacionado ao conforto. Há uma energia calorosa disponível para você buscar o amor ou aumentar uma conexão, e seu apelo é fantástico. Você parece na mesma página, semelhante ou complementar como parceiro ou alguém especial. Você se importa menos com a validação ou aprovação dos outros e mais com a satisfação de suas necessidades e desejos, o que parece ser a chave para a satisfação. Comper com o passado de alguma forma pode ser satisfatório, e isso pode ser uma questão de organização ou atualização. Uma mudança de ritmo pode mudar as coisas de uma maneira muito positiva. Concentrar-se em suas fundações pode trazer grandes recompensas, assim como encontrar maneiras de simplificar sua vida e restringir seu foco apenas por enquanto. A monotonia não é sua xícara de chá. Isso te entedia. Hoje seja extravagante e paquerador. Traga mudanças na sua rotina. Regime de fitness pode atraí-lo. Você pode se inscrever para atividades recreativas. Ideias fora da caixa podem impressionar os superiores. Você pode obter reconhecimento no cargo. No geral, um dia leve e descontraído. A pressão de trabalho será moderada. Você vai espalhar positividade. Finalmente, Lady Luck está sorrindo para você. Agora você pode realizar todos os seus sonhos. Seus problemas serão resolvidos e tudo se encaixará, cumprindo assim suas expectativas. Um vento de mudança soprará em sua vida, trazendo surpresas agradáveis. Chegou a hora de você ser recompensado por seus esforços e desfrutar do fruto do seu trabalho. A sorte estará do seu lado, ajudando você a alcançar seus objetivos. Você verá sua vida progredir em um ritmo muito rápido. Você está passando por um período em que seus objetivos profissionais e financeiros estão sendo cumpridos. Você conseguiu alcançar uma vida profissional equilibrada e se sente confiante em relação ao seu futuro. Em breve, você tomará uma decisão sobre sua carreira e finanças que será extremamente benéfica para você. Um novo começo em sua vida profissional o ajudará a superar sua ansiedade e inseguranças. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Embora a economia não tenha sido concluída do seu lado, hoje há manifestações favoráveis de energia, você está prestes a dar um bom passo para fazer seu dinheiro crescer em muito pouco tempo. A lua cheia é uma oportunidade para liberar dívidas, atrasos, bloqueios ou até mesmo desentendimentos em negócios que não conseguiam ser cumpridos anteriormente. Se hoje te oferecem algo que potencialmente te faria crescer economicamente, não deixe de lado, pode ser o que você estava esperando para investir e comprar bens materiais. Se você olhar apenas para o lado negativo, continuará andando em círculos. Talvez sua falta de perspectiva não permita que você veja que tem a resposta diante de seus olhos. Sua mente é seu melhor presente, mas também seu pior inimigo. Não caia nas garras de sua própria negatividade. Assim que você assumir o controle e se concentrar nos aspectos positivos, em vez dos negativos, verá a resposta com mais clareza. O encanto de um sorriso não máscara a modéstia do esforço. Sua indolência é perceptível, você tende a descansar sobre os louros. Seu talento natural para embalar sua comitiva profissional para dormir está chegando ao limite. Inteligente em dar o troco, você ainda é visto aqui e ali. Nada muito ruim, mas seria bom investir um pouco mais e mostrar mais interesse em sua atividade. Começar por chegar a tempo seria um bom começo. Grandes oportunidades de trabalho esperam por você. Pense com cuidado e se tudo lhe convier bem, faça uma transição em sua carreira. Um de seus colegas deixará o emprego e você pode ajudar outra pessoa a preencher essa lacuna recomendando-a. Embora você possa não perceber, mas suas opiniões têm uma grande consideração. As finanças melhorarão, pois seu salário aumentará, independentemente de onde você esteja. Números da sorte Seus números da sorte para 2 de agosto são 18, 50, 37, 49, 15, 28. Amor diário À medida que você se aventura nos novos horizontes de agosto, as estrelas estão cantando lá de cima, Ares. Uma energia cósmica impressionante sussurrará hoje e amanhã, permanecendo nos dois dias. Vênus, nosso doce planeta deusa do amor e da beleza, fará como um bandido ao enviar beijos para o elétrico urano, pronto para roubar seu coração. Isso estimulará a sua necessidade de diversão e emoção em sua vida social e amorosa, portanto, não se prenda. Se for o caso, planeje fazer algo surpreendente e único que esteja fora de sua rotina normal. Se solteiro, envie uma mensagem para alguém que você ache atraente. Os dias atuais são decisivos em Ares, para se libertar de qualquer relacionamento tóxico, não necessariamente um casal, incluindo familiares, amigos ou pessoas próximas a você que você considera terem sido prejudiciais em sua vida. Você tem muitas possibilidades de fazer mudanças radicais em si mesmo que lhe custam trabalho, mas não por isso. Deixará de fazê-las porque percebeu que tem um poder decisivo e decisivo da palavra na hora de tomar decisões. Não surpreenda-se bem, chegarão chamadas inesperadas que irão melhorar o seu dia. Hoje você estará cercado por muita energia feminina. Você passará um tempo com familiares do sexo feminino, conversando com sua mãe, irmã ou cunhada ou simplesmente passará o dia com seu parceiro, absorvendo o ponto de vista feminino. Você se sentirá fantástico em torno de toda essa energia emocional e contida. Às vezes você guarda seus próprios sentimentos dentro de você, mas hoje aquela pessoa especial em sua vida o encorajará a compartilhá-los. Seu parceiro não dá a sensação de estar interessado no que você está fazendo. Você está entediado com o pequeno man dele que mostra que ele só ouve você com o ouvido. Se você acordar com a nítida e distinta impressão de que está atropelando sua sensibilidade, não diga a si mesmo que está esperando demais, isso absolutamente não é normal. Aponte, primeiro com gentileza, talvez seja apenas uma negligência passageira. Mas não se esqueça do que você vale. No trabalho. Ares adota uma mentalidade de trabalhar duro, jogar duro, se quiser viver um estilo de vida desejado. Você pode ter o que quiser se trabalhar quando Vênus em Câncer fizer-se estilo com o Nodo Norte, Urano e Marte em Touro. Há tantas oportunidades financeiras para garantir o seu sustento. Parte disso pode ser aceitar uma maneira mais radical de ganhar, economizar ou investir seu dinheiro. Seu senso de valor pode mudar muito para que você possa aproveitar seu estilo de vida da maneira que achar melhor. Esteja aberto a possibilidades inesperadas. Você recebe excelentes notícias de uma pessoa que está longe de você há muito tempo, especificamente por questões de trabalho. É provável que, se você trabalha de forma independente, surge a oportunidade de realizar um projeto que você não havia contemplado ou sua criatividade o encha de satisfação para se concentrar em atividades que você não havia iniciado. Se você trabalha diretamente para uma empresa, hoje recebe notícias de algum reconhecimento sobre seu trabalho que o leva à promoção. Se não tiver emprego, haverá propostas ou notícias que o ajudarão a iniciar um novo vigor. Você está preocupado com suas finanças e está tentando colocá-las em ordem. Se você investir dinheiro, aproveite a situação econômica favorável para assumir alguns riscos, limitados, e enriquecer sua riqueza. O céu encoraja você a mudar a sua maneira de lidar com o dinheiro. É um dia favorável, especialmente financeiramente ou profissionalmente. Você tem mais trabalho, várias coisas para fazer, mas fica satisfeito com o resultado porque percebe que essas coisas são bem feitas. Você pode perdoar alguém. Talvez há um funcionário que cometeu erros graves em seu trabalho. Mesmo se você pensasse em demiti-lo, ele poderia tentar corrigir esses erros. Se ele realmente quer resolver o problema e adotar um comportamento mais profissional, você pode querer dar a ele uma segunda chance. Você está em posição de ser generoso e demonstrar uma energia de confiança e compreensão. Saúde Hoje é um bom dia para melhorar sua saúde. As estrelas, a lua e a letra estão a seu favor para que você ilumine em vários aspectos, principalmente nas articulações. Tome banhos com sal. São uma opção alternativa para se sentir em absoluto relaxamento. Certamente, a dor nas articulações está associada a medos que instigam mudanças na família. Porém, hoje as coisas estarão a seu favor e alinhadas para fazer um dia promissor. Hoje você estará preocupado com sua vitalidade física. É um bom dia para planejar para melhorar sua saúde. Vai beneficiá-lo iniciar um programa de exercícios vigorosos. Agora você tem muita energia emocional intensa e precisa de uma liberação poderosa. Se você ficar em melhor condição física, você se sentirá melhor. Soando essas toxinas do seu corpo vai fazer você se sentir como um novo homem. Você pode experimentar um sentimento de melancolia que terá dificuldade em deixar de lado. A nostalgia de uma era passada provavelmente o sobrecarregará e criará uma atmosfera pesada ao seu redor. Essa sensação que o acompanhará ao longo do dia se deve à posição de Plutão em seu céu astral. Para se arejar um pouco e encontrar um pouco de energia, não hesite em fazer uma longa caminhada que lhe permitirá oxigenar-se e colocar suas ideias de volta no lugar. Você tem que tomar cuidado extra para não ganhar peso. Você descobrirá que, mesmo que tenha controlado sua dieta, está se sentindo pesado e inchado. Uma espécie de letargia pode dominá-lo, deixando-o cansado e indiferente. Esta é uma condição de sua mente e não de seu corpo. A meditação e outras disciplinas mente-corpo podem ajudá-lo a se sentir mais leve e em forma hoje. Família e amigos. Um ente querido está passando por um período difícil, transferência profissional, exame ou rompimento romântico. Como chefe da família, cabe a você ajudá-lo. Ele precisa principalmente de encorajamento. Seu apoio moral inabalável permitirá que ele saia dessa situação perigosa sem problemas. Sua vida social melhora. Você se expressa em público com mais facilidade. Você sorri mais do que o normal, tem um toque agradável, em geral, causa uma boa impressão. Já é hora de você julgar seu relacionamento de maneira objetiva. Você está pronto para levá-lo para o próximo nível. É hora de examinar seus próprios sentimentos e não os de seu parceiro e lidar com a ambiguidade que você normalmente sente. Este é o melhor momento para tomar medidas decisivas em relação ao seu relacionamento, para que você possa guiá-lo na direção que deseja que ele tome. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia. Não se esqueça de se inscrever.